Bom, tudo bem, já tô com o meu sanduíche aqui, todo pronto, todo estabilizado. Na frente e atrás, todo planinho. Eu selecionei quatro linhas que eu acredito que valorizaria bastante essa toalha. Como esse tecido é manchado, eu vi que essa linha aqui, ela tem bem o tom das manchas do tecido. E ficaria muito legal. Essa outra aqui, ela tem um tom de bege, tá vendo? Que varia também, ficaria bem interessante. Essa é uma linha matizada, que é aquela linha que tem várias cores junto, né? Nessa daqui, no caso, ela vai do bege até um dourado. E também, colocando assim, pra você saber se a linha combina com o seu trabalho, você pode tirar um pouco, pedacinho dela. Você tira um montinho dela aqui, ó, e coloca ela juntinho aqui e ver qual o efeito que ela vai dar no seu trabalho. Aqui também, eu vou tirar dessa daqui e colocar um montinho. E tem essa daqui, que é já mais ousada, ela vai do azul até o marrom. Então, eu também vou tirar pra ver se ela vai valorizar ou se ela vai gritar no meu quilt. Faltou essa daqui. Então, agora você pode ver que a linha que menos se sobressai aqui, a linha que do meu ponto de vista mais combina, é essa daqui. Ela tem bem o tom desse cinza esverdeado aqui da estampa. Então, eu vou usar ela pra fazer todo o quilting. Poderia ser essa? Sim, poderia ser essa. Essa daqui combina também com o tecido do forro, né? Então, também iria valorizar. Mas, eu prefiro ir mais na mais discreta de todas, nesse caso. Então, pra minha toalha, eu vou usar essa daqui.